Vai, Nath, finge que tá doente. Vai, doente. Não, Nath, quem tá doente fica chorando, chorando. Tem que chorar? É, vai chorando, vai. Tá bom. Eu vou chorar. Aí eu vou chorar porque a minha amiga tá doente. Tá bom. Alguém tem que... Vem cá, não finge que eu é médica. A Niki, aí você finge que você é a motorista, tá bom? Tá bom. Então por que você é médica? Tá bom. Aí tem uma pessoa que abre aqui a porta. Nath, eu vou ficar chorando assim, ó. Mas é eu pra chorar, Lokes. Nós dois choramos. Aí agora a gente tem que abrir os botões, tá bom? Tá bom, os botões, tá bom? É, abre tudo. Pronto, vai abrir o botão. Agora, motorista, motorista. Vai, motorista. Não, não é pra pular com a bolança, não. Bora, mãe, gente. Vai, amandinha. Vai, amandinha, entra, você entra. Pronto, entra a pessoa que eu vou fechar a porta, vai. Eu tô desfixando, eu tô pulando. Pronto, eu vou fechar aqui. Vai agora, motorista, vai pro lugar certo, vai. Vai pro lugar certo, motorista. Você tá indo pro lugar errado, motorista. Não é pra ir, não, motorista. Cuidado. É pra onde? Pro lugar certo, motorista. Você vai cair na água, motorista, cuidado. Isso, macharré, isso. Isso, agora vai pro lugar certo, vai, motorista. Não, volta aqui, motorista. Ah, não. Não, freia, motorista, freia. Freia, motorista. Ai, cuidado. Ajuda. Cuidado da pessoa que tá doente, motorista. Tem uma pessoa doente aqui. Ô, Sofia, Sofia, vem cá. Sofia, fica chorando também, porque ela tá doentinha, tá bom? Vai, vai ficar chorando, tá bom? Eu posso apanhar ela? É, porque ela vai, ela tá triste, não tá, Nathinha? Aí, ela tá chorando. Ai, sim, a moça vai cair. Não, Sofia, pode ficar chorando assim, ó. Tá bom, Riz? Cuidado com a ambulância, moça. Cuidado, você quebrou tudo. Eu vou sair dessa ambulância louca. Ô, gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou pintar o loquinho de vermelho. Olha, ficou tudo vermelho agora, meu cachorrinho loquinho. Olha. Ficou vermelho também. Amandinha, você pintou de rosa? Pintei. Amandinha, ficou rosa, o sabor ficou rosa. Olha o meu cabelo, Lopes. Sofia, mas o seu cabelo já é rosa, né? Pinta de outra cor que não é rosa. Mas o meu cabelo é rosa. Que cabelo é, Lopes? Olha o meu cabelo. Que cabelão, Nathinha. Que macarrão. Que macarrão. Muito lindo, né? Não, não é macarrão não, amandinha. Pinta de amarelo. Eu vou pintar agora amarelo. Eu vou pintar de amarelo. Olha, gente, agora o Lopes ficou amarelo. A minha gravatinha ficou amarelo. E meu cabelinho ficou amarelo. Pinta de amarelo. Amandinha, você me copiou, amandinha. Não, a Nath também. Sim, eu não. Nath, você pintou a tromba? Eu tenho a tromba, olha. Deixa eu ver a tromba. Olha a Nath pintou a tromba de amarelo. Tromba de ouro. Nath, vem cá, vamos colocar a tromba azul. A tromba azul. Azul, azul. Põe aqui, azul. Isso é branco? Não, azul. Agora ficou azul. Olha, azul. Azul. Nath, meu azul é claro. Esse azul é escuro, né? Né? Sim, muito mais bonito. Niki, você pintou também o seu cabelo de azul, né? Aham, cresceu. Ó, gente, vamos fazer bananinha, bananinha. Todo mundo bananinha. Aqui, todo mundo bananinha, vai. Todo mundo bananinha. Bananinha, não combinou comigo. Ficou legal a bananinha. Vamos agora fazer... Lá... Laran... Limão, limão, limão. Todo mundo faz limão. Limão? É limão. Aí agora todo mundo fez limão. E gostei, gostei. Ô, gente, olha aqui. Agora eu come, come. Olha aqui o come, come. Come, come aqui, ó. Come, come. Você pula, você pula. Aí. Aí ele come, come. Eu acho que é de cima pra baixo. Olha aqui, gente. Ele come, come. Comeu, comeu aqui, comeu. Comeu um braço. É o come, come. É o come, come. Você comeu o come, come também, Amandinha? Come, come? Eu não. Olha o come, come. Tem como caindo. Come, come, caindo. Come, come. Amandinha, cadê a Amandinha? Tá aqui. Vem cá, Amandinha. Não come, come aqui em cima. Vem todo mundo aqui em cima. Tá indo. Tá seu cabelinho aqui? Ô, Nath, ele fez um come, come na sua tromba. Ele comeu seu cabelinho, Loki? Comeu, é. Amandinha, pula ali. Ele comeu o cabelinho. É, não. Ô, Nath, pula ali. Vai, pula. Vai, Amandinha, pula. Ai. Faz o come, come, não. Come, come. Ele comeu. Tá assim. Ô, Nath, vem cá. Vamos jogar o carrinho no come, come, tá bom? Vamos. Vai, Nath. Pega o carrinho vermelhinho. Vai. Tá, eu vou pegar. Agora, Nath, acelera o carro vermelhinho no come, come. Vai, Nath. Vai, Nath. Vou jogar. Vai, Nath, vai. Eu também quero. Fez o come, come com o carro. A Nath fez o come, come com a motinha. Fez o come, come comigo junto. Sofia, agora faz o come, come com a caminhonete. Vai. Vai, vai. Eu sou a caminhonete descontrolada. Vai, Sofia. Faz certo o come, come com a caminhonete. Vai, vai. Vai cair. Olha, faz o come, come com a caminhonete. Ai, pai, eu vou ir junto. Ó, Sofia, eu consegui escapar, Sofia. Aí. Olha, Nath, eu vou com a motinha também. Eu vou pegar uma motinha nova de voo de caminhonete. Tá bom. Eu me quero. Não, eu vou pegar a caminhonete. A caminhonete é minha. Olha, come, come. Vai, pula. Eu consegui escapar, mantinha, da caminhonete. Não, não consegui. Eu consegui escapar do come, come, olha. Consegui escapar. Acho que não consegui, não. Ó, gente, agora é pra ficar sentado na cadeira, gente. Eu vou escolher a minha cadeira com um pequenininho. Olha o pequenininho. Olha aqui o pequenininho. Aqui o pequenininho. Eu mandei o pequenininho. Tá lindo. É bebê. Agora eu vou ficar sentado nessa cadeira aqui. Que é dessa cadeira aqui. Olha o tristinho. Também quero. Olha o tristinho. É triste. Agora eu vou ficar sentado nessa cadeira aqui, que é uma cadeira de três. De três. De quatro. Diferente. É. É uma cadeira que tem quatro. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Olha. Ó, gente, olha que engraçado. A cadeira aqui tem quatro lugares. Tem como sentar um em cima e um em cima e um embaixo. Olha que engraçado, gente. É. Vai, Amandinha. Lá no último. Vai, Amandinha. Ó. Tá bom. Aqui, ó. Olha que engraçado. Olha que engraçado. Vai, Nick. Lá embaixo. Vai, Nick. Lá embaixo. Ai. A Nath, fica lá no topo agora. Vai, Nath. No topo, vai. Ai. Tá bom. Tá presa. Olha que engraçado, gente. Não, Nath. Na outra. Na outra. Na outra, Nath. Olha que engraçado, gente. Tá todo mundo sentado. Eu gostei desse joguinho de sentar. Agora tem esse aqui, ó. Ó, gente, olha. Essa cadeira, ela é torta. Tá entortada. Vai cair isso. Vai cair, Márcio. Ai. Tá na beira. Eu tô com medo de cair, gente. Eu tô quase caindo. Tá na beirinha. Não me empurra, não. Ai. Ai. Ai, gente, tem uma cadeira embaixo. Embaixo. Aqui, ó. Verdade. Como é que chega lá? Aqui, ó. Olha, gente, a gente tá dando a cabeça pra baixo. Niki, só eu e você que a gente conseguiu sentar certa, né? Oi, Niki, eu tô te vendo a sua cabeça pra baixo. Niki, oi. Oi, Niki. Oi. Oi. Oi, Chiqui. Dá oi, Niki. Oi, Chiqui. Oi, Amandinha. Oi. Ai, Tati, que não conseguiu. É. Oi, Sofia. Oi. Oi. Oi, oi. Oi, Sofia. Oi. Oi. Não consigo. Oi, gente, agora eu gostei. Como é que eu saí daqui agora? Ai, caí. Vou ter que sair. Agora a gente pode fazer um pula-pula. Um. Pula. Dois. E pula. 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 Oi, gente, esse é o jogo de cair e fazer ventinho. Vamos todo mundo. Pula. Vamos, vamos. Pula. Olha o ventinho. Sai o ventinho da mão. Pula. Pula. Sai o foguinho da mão, não. O ventinho. O ventinho. Tá vendo que tá saindo da minha mão o ventinho e no meu pezinho o ventinho? E a gente vai fazer tibum. Tibum na água lá embaixo. Vamos cair. É. A gente vai cair e vai fazer um tibum muito forte, tá bom? Prepara. Tá bom. Todo mundo, quando cai, faz assim. Tibum. 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 Aê. Gostei. Vamos de novo, tibum? Vamos de novo. Vamos, vamos. Eu vou fazer tibum mais uma vez, porque eu gostei de fazer tibum. Agora, um, dois, três e pula. Uhul. Olha. Pula. Agora vai fazer tibum. Olha todo mundo caindo lá em cima. Parece que a gente tá pulando de paraquedas. É verdade. Paraquedas é nossa mão. É paraquedas na minha mão. Agora, vamos fazer tibum. Tibum. Tibu. 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 Titi. Não, não é minha tia, não. T. É tibu. Tibu. Gostei. Agora é um buraco que tem uma fogueirinha lá embaixo. Pula. Pula. Agora a gente fica quentinho na fogueirinha. Olha, todo mundo quentinho na fogueirinha. Cuidado para cima. Vamos tentar pular bem em cima da fogueira, todo mundo? Bem em cima, tá bom? Vamos. Eu vou dar um pulo e eu vou cair bem em cima. Um, dois, três e pula. Aê, consegui. Vai a próxima pessoa, vem. Consegui também. Pula. Consegui. Consegui. Agora a gente fica quentinho na fogueirinha. Quentinho. Oi, gente. Quem quer ser o olhador senta no banco. Vai, o olhador. Eu. O olhador, tá bom. Eu. Olha, é. E a outra pessoa fica sentada aqui no piquenique, tá bom? O piquenique. Eu, eu. Eu também. Eu também. Aqui no piquenique. Aí fica com a maçã na mão, tá bom? Tá bom? Olhador, você fica aqui sentada com a maçã na mão, tá bom? Olhador. Aí vocês vão ficar olhando eu dar o pulo aqui. Fica olhando eu, tá bom? Fica olhando eu, tá bom? Tá bom. É. Aí eu vou sair e vou dar um pulo, tá bom assim? Vou dar um pulo, tá? Vai lá. Sai do buraco. Agora eu vou dar um pulo. Aê. Agora, Nath, eu vou sentar, você é o olhador e você pula, tá bom? Tá bom. Tá bom. Vai, Nath, agora. Oi, Sofia, eu vou ser o olhador com você, tá bom? Eu tô olhando, Nath, tô olhando, tá bom? Tá bom? Vou pular. Aí, Nath, você tem que sair e falar oi. Tem que sair e falar oi, tá bom? Vai. Vai. É. Agora dá o pulo, vai. Vai. Aê. 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 Eww